A Chevrolet lançou no começo desse ano, 2018, uma nova geração da Silverado, a sua picape de grande porte que teve quase 600 mil unidades vendidas em 2017. A nova Silverado emagreceu mais de 200 kg graças ao uso de aço de alta resistência e de alumínio nas portas, capu e tampa traseira. A Chevrolet promoveu ainda melhoria significativa na aerodinâmica, também com o propósito de melhorar o consumo. Para quem não conhece, a Silverado é maior do que a nossa C10 e faz parte de uma linhagem que começou há mais de 100 anos. Foi vendida no Brasil nos anos 90, quando substituiu a D20 e concorreu com a Ford F-250. Lá nos Estados Unidos, faz sucesso porque é um carro bem adequado à realidade de lá. Serve perfeitamente como carro familiar para viagens no asfalto e fora do asfalto, para rebocar trailers e também para o serviço pesado. Na nova geração, são três motores a gasolina disponíveis. Um 2.7 turbo, de quatro cilindros, um 5.3 V8 e um 6.2 V8. Os dois primeiros motores usam um câmbio automático de oito marchas e o 6.2 usa um novo câmbio automático de dez marchas, desenvolvido em parceria com a Ford, que é utilizado no Mustang que é vendido aqui no Brasil. O uso de motores a gasolina em picapes é motivado pelo maior preço do diesel nos Estados Unidos. Na geração anterior, ainda vendida, é uma opção de motor turbo diesel dedicada a quem precisa de mais torque, o Duramax 6.6 V8, que é conectado a um reforçado câmbio automático de seis marchas. Em 2019, será incluído mais um motor turbo diesel no catálogo, o novo 3.0 Duramax de seis cilindros em linha, com mais de 250 cv. Esse motor foi pensado para concorrer com o 3.0 V6, Peugeot, que a Ford usa na F-150, atualmente o carro mais vendido dos Estados Unidos. A General Motors do Brasil registrou patente da nova geração da Silverado, então é possível que a empresa tenha pretensão de importá-la para disputar mercado com uma RAM. Para cá, deve vir as duas opções de motor turbo diesel, o 3.0 na Silverado 1500 e o 6.6 na Silverado 2500, sempre com tração 4x4 e câmbio automático. Como vai se tratar de um carro de nicho com preço entre 250 e 300 mil, é possível que a GMB decida importável são o Trail Boss, dedicado ao fora de estrada, e a Ray Country, que é a mais luxuosa da linha. Se você gosta de carros e quer ficar por dentro das novidades, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho